Números Língua coreana Sútexá Hãngúgo Zero Yeong Um Il Dois I Três Três Quatro Sá Cinco O Seis Yú Sete Chi Oito Pai Nove Cu Dez Sib Onze Sibil Doze Sibi Treze Treze Sibsam Quatorze Sibsá Quinze Sibô Dezesseis Sibis Sibyuk Sibyuk Dezessete Sibchi Dezoito Sibhai Dezenove Sibku Vinte Eis Ine Trinta 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 Quarenta Sibyuk 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 Cinquenta Pasí Sibyuk 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 70 80 90 centenas 100 mil 1,000 Million 100만 Billion 10억 Não esqueça de se inscrever em nosso canal. Não esqueçam de deixar o canal e não esqueçam de deixar o canal.